Nunca Nunca Nem se Deus mandar Nem mesmo assim As pazes contigo De novo falei Nunca Nem Enquanto Se perde a ilusão Deve sepultar O coração Como eu Sepultei Saudade 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 Diz a esta moça por favor, quanto foi sincero meu amor, quanto adorei, tempos atrás, saudade é não se esqueça também de dizer que é você que me faz adormecer, pra que eu viva em paz pra que eu viva em paz pra que eu viva em paz